Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a minha dica é pipoca no microondas feita no saco de pão. Você vai precisar de meia xícara de milho de pipoca, um saco de pão. Nesse vídeo aqui eu não utilizo nenhum tipo de gordura, eu já tenho um vídeo no canal, mas eu coloco manteiga e é no saco de pluritone. Você vai colocar o manteiga dentro do saco, vai dar umas voltinhas, como tá mostrando aí, e levar no microondas por aproximadamente 4 minutos. Pronto, tá aí a sua pipoca pronta para ser consumida, sequinha e sem nenhum tipo de gordura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!